Um consenso, inclusive, com o apoio do presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite. Então a gente vai interromper o nosso bate-papo aqui, André, e vamos então passar a transmitir a reunião de plenário que o deputado Tadeu Martins Leite, presidente da Assembleia, está fazendo a abertura, lembrando que nós temos 15 projetos de lei na pauta de hoje. Agora vai ser feita a leitura da ata da reunião anterior para a deputada Ana Paula Siqueira. Entre esses 15 projetos de lei na pauta de hoje, 10 deles são em votação final. O projeto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é turno único, que passa por uma votação apenas, e outros 9 projetos que estão em segundo turno de votação. Ata da 33ª Reunião Ordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, em 10 de julho de 2024. Presidência do deputado Tadeu Martins Leite, da deputada Leninha, e dos deputados Cristiano Silveira e Leleco Pimentel. Às 14 horas e 11 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Mauro Tramonte, segundo secretário ad-hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário, leia a correspondência constante das mensagens nº 133, 137 e 139 de 2024, encaminhando os convênios que especifica sobre benefícios fiscais relativos ao ICMS, celebrando no âmbito do CONFAS e encaminhando o projeto de lei nº 2.564 de 2024, respectivamente, do governador do Estado e de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições que lhe são encaminhadas. Os projetos de lei nº 2.576, 2.599, 2.603 e 2.600 e 14 a 2.626 de 2024. Os requerimentos nº 7.611 a 7.629 de 2024 e comunicações das comissões de saúde e da pessoa com deficiência. A seguir, suscita a questão de ordem o deputado doutor Maurício, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento de sua irmã, senhora Marina Carvalho, após o que procedeu a sua homenagem póstuma. Não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, no momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 7.611 a 7.617, 7.623 a 7.629 e 7.652 de 2024. E da ciência das comunicações hoje apresentadas. Anunciada a votação de requerimento nº 6.584 de 2024, fazem uso da palavra para encaminhá-la os deputados Duarte Peixi, Alencar da Silveira Júnior e Sargento Rodrigues, após o que é o requerimento submetido a votos e aprovado. A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos nº 7.390 a 7.393, 7.395, 7.444 e 7.464 a 7.466 de 2024. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei nº 1.756 de 2020. O presidente, nos termos do inciso 27º do artigo 82 do Regimento Interno, deixa de submeter o projeto à votação. Anunciada a discussão em segundo turno da proposta da emenda à Constituição nº 2 de 2023, fazem uso da palavra para discutir o deputado Alencar da Silveira Júnior e a deputada Bela Gonçalves, após o que, tem a proposta sua discussão encerrada. Neste passo, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada a proposta, um substitutivo do deputado Tito Torres e outros, que recebeu o nº 2. Ato contínuo vem à mesa acordo de líderes, nos termos do inciso 3º do artigo 221 do Regimento Interno, em que a totalidade dos líderes, com assento nesta Casa, acordam seja emitido parecer em plenário sobre o substitutivo nº 2, a proposta de emenda à Constituição nº 2 de 2023. A seguir, o presidente profere decisão, acolhendo e determinando o cumprimento do referido acordo. E nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o deputado Ulisses Gomes, que emite o seu parecer. Na sequência, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando a inversão da preferência de votação, de modo que o substitutivo nº 3 seja votado em primeiro lugar. Na sequência, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Arlen Santiago, após o que é o substitutivo nº 3, submetido à votação nominal e aprovado. Este prejudicando os substitutivos nº 1 e 2, ficando, portanto, aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição nº 2 de 2023, na forma do substitutivo nº 3 ao vencido em primeiro turno. Após questão de ordem, suscitada pelo deputado Alencar da Soveira, junto, Júnior, é o projeto de resolução nº 41 de 2024, submetido à discussão e votação nominal e aprovado em segundo turno, na forma do substitutivo nº 1. Anunciada a discussão em turno único, o projeto de lei nº 1.110 de 2023, e tendo essa sido encerrado, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado requerimento do deputado Sargento Rodrigues, solicitando a inversão de preferência na votação, de modo que o substitutivo nº 1 seja apreciado em primeiro lugar após o que é o substitutivo nº 1 submetido à votação nominal e aprovado, este prejudicando o substitutivo nº 2, ficando, portanto, aprovado em turno único. O projeto de lei nº 1.110 de 2023, na forma do substitutivo nº 1. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei nº 383 de 2019, 3.043 de 2021 e 3.782 de 2022, estes na forma do vencido em primeiro turno, 3.794 de 2022, na forma do substitutivo nº 1, e 3.796 e 3.894 de 2022, estes na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno, o projeto de lei nº 264 de 2022, 23, e tendo sido encerrado, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto uma emenda da deputada Macaé Varisto, que recebeu o nº 1, e que, por conter matéria nova, veio apoiada por acordo de líderes que foi acolhido pelo presidente, ao qual determinou o seu cumprimento, e nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, será submetida a votação independente de parecer. Ato contínuo, são submetidos a votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o projeto, salvo emenda, e a emenda nº 1, ficando, portanto, aprovada em segundo turno. O projeto de lei nº 264 de 2023, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda nº 1. Na sequência, são submetidos a discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei nº 542 de 2023, na forma do vencido em primeiro turno, 780 e 854 de 2023, esse na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda nº 1, e nº 1.370, nº 1.431 e nº 1.466 de 2023, esses na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão, em segundo turno, o projeto de lei nº 1.528 de 2023, e tendo sido encerrada, o presidente, nos termos do inciso 37, do artigo 82 do Regimento Interno, deixa de submeter o projeto à votação. Isso posto, são submetidos a discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, o projeto de lei nº 1.891 de 2023, na forma do vencido em primeiro turno. E em primeiro turno, os projetos nº 999 de 2015 e 3.112 de 2021, estes na forma do substitutivo nº 1. 3.513 de 2022, na forma do substitutivo nº 2, este prejudicando o substitutivo nº 1. E o projeto de lei nº 1.801 de 2023, na forma do substitutivo nº 1. e isso posto, faz uso da palavra para a declaração de voto o deputado Leleco Pimentel, após o que? Suscita a questão de ordem a deputada Ana Paula Siqueira, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento da senhora Maria da Conceição Fernandes Moreira, mãe do prefeito municipal de Guaraciaba, senhora Demar do Quito. Após homenagem póstuma, suscita a questão de ordem o deputado João Vitor Xavier. A seguir, a presidência registra a presença nas galerias de alunos de enfermagem na Escola Grau de Venda Nova. Nesse passo, suscita a questão de ordem do professor Clayton. Após o que? Fazem uso da palavra para a declaração de voto os deputados Charles Santos e Eduardo Azevedo. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia, quando são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final no projeto de resolução 41-2024 e dos projetos de lei 2.487, 3.232 de 2021, 3.644 e 3.794 de 2022, 390, 542, 631, 694, 796, 869, 956, 1.293, 1.431, 1.688, 1.840 e 1.891 e 1.892 de 2023 e 2.742 de 2021. Na sequência, fazem uso da palavra para a declaração de voto a deputada Amanda Teixeira e os deputados Cristiana da Silveira e Coronel Henrique. Cumprindo o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 11 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada e as extraordinárias de amanhã às 10 horas da manhã e de segunda-feira, dia 15, às 14 horas e 18 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião. Obrigado, deputada Ana Paula. Em discussão à ata, não havendo a quem sobera se manifeste, doa por aprovada. nos termos do edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião com apreciação de pareceres, requerimentos e indicações, não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com discussão e votação de matéria constante na pauta. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, era para ter feito essa fala na data de ontem, mas eu não poderia perder a oportunidade, primeiro, de enaltecer o trabalho de V. Exª, mais uma vez, no que diz respeito ao regime de recuperação fiscal. A gente vê as movimentações do governo, presidente, e percebe que o próprio governador não se entende com o vice-governador. Eu não tenho simpatia por nenhum dos dois, até porque o Zema demonstrou que não respeita servidor público e teve a coragem de dar o calote na polícia. Então, é o primeiro ponto que eu deixo aqui registrado. O governador Zema não gosta de polícia, não gosta de servidor público. Mas a gente percebe que o governador, como não conhece absolutamente nada de administração pública, e eu repito, já falei isso aqui e falo aqui, da tribuna e de qualquer lugar, o governador não conhece absolutamente nada da administração pública. Não tenho simpatia nem pelo governador Romeu Zema, nem pelo vice-governador Matheus Simões. Mas é óbvio que o vice-governador, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da administração pública, conhece muito mais, muito mais do que o governador Romeu Zema. E aí ele disse, presidente, em uma entrevista no jornal O Tempo, que avançar com o regime de recuperação fiscal seria uma esquizofrenia política. E realmente ele tem razão nesse recorte da fala dele. Realmente é uma esquizofrenia política, já que nós estamos negociando o Estado de Minas Gerais. e quando eu falo nós, porque essa casa tem que participar, então, portanto, os deputados e deputadas também têm que chancelar. Então, nós estamos negociando. O Estado de Minas Gerais está negociando com o governo para o governo federal e naquilo que depender da Assembleia Legislativa sobre a liderança de vossa excelência, presidente, eu tenho certeza que a Assembleia fará o melhor. Então, primeiro, o Zema deve conversar, tomar um café da manhã antes dele e do Matheus Simões saírem para as entrevistas, mas nesse ponto eu tenho que realmente reconhecer que o vice-governador conhece muito, mas muito mais de administração pública, ele é procurador de carreira dessa casa, portanto, advogado, professor de direito, então ele conhece muito o que é administração pública. Já a Romeu Zema não é desse ramo, não conhece. Talvez seja por isso, presidente, que a cegueira do governador Romeu Zema em relação às políticas públicas prestadas pelo Estado e aos servidores que levam essa política pública à ponta da linha, por isso que a cegueira dele é tamanha e ele chega a se expressar e já se expressou dezenas de vezes que ele não gosta de servidor, que ele acha servidor público Marajá, que ele acha servidor público com a caça de privilegiado. Mas a minha fala, presidente, na verdade, é feito essa observação é de dar os parabéns à V. Exª. Dizer que é sob a liderança de V. Exª que essa casa caminha a passos largos para buscar uma solução. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, apresentou o projeto de lei complementar, eu tive a grata satisfação de levar esse projeto para casa antes de ontem, fazer a leitura dos principais pontos e isso aqui, presidente, essa proposta é milhões de vezes melhor para o Estado de Minas Gerais. Então, é bom que os colegas deputados e deputadas que estão aqui hoje para votar as matérias, saiba, professor Cleide, V. Exª fez uma intervenção ontem, que essa proposta é milhões de vezes melhor do que o famigerado do regime de recuperação fiscal, que ao longo de nove anos nós vamos pagar mais de cento e tantos bilhões de reais de uma dívida hoje, acumulada em torno de 160 bilhões, chegará ao final de nove anos pagando a dívida, chegará a 210 bilhões, deputado Adriano Alvarenga. Então, essa proposta apresentada pelo senador Rodrigo Pacheco é milhões de vezes melhor, até porque a taxa de juros que está atrelada, ela vem amortizando à medida que os requisitos vão sendo cumpridos. Primeiro, se pagar, se der de entrada na negociação, vamos colocar assim para ficar um português mais claro, se for de entrada 10% já tem uma forma de abater. Se for acima de 20% que for colocado lá na negociação, que eu acredito que apenas a venda da Codemig é o bastante para superar acima de 20%, deputado Arnaldo Silva, com certeza nós teremos uma redução da taxa de juros de 4% para 2%, podendo ainda cair mais 1% se o Estado cumprir aqui os demais requisitos que estão ofertados nesse projeto de lei. Então, portanto, eu acredito que mesmo com toda atrapalhada do governador Romeu Zema, o próprio presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Martins Leite, que vem liderando o Parlamento Mineiro, tem feito um brilhante trabalho para buscar uma solução. Uma pena que o governador só conseguiu enxergar, presidente, eu estava vendo um vídeo dele semana passada no Instagram, que ele acordou, ele começou a dizer, olha, a dívida do regime de recuperação fiscal, Arnaldo, você deve ter uma semana no março que ele disse isso, a dívida tem um juros de o IPCA, que é a inflação anual, é o índice oficial do governo, mais 4%, que a dívida é impagável, olha, nós ficamos, professor Cleito, três meses ininterruptos dizendo isso, que a dívida era impagável, doutor Jean, e na semana passada o governador disse exatamente isso, que ele acordou, poxa, e ainda ficou por várias vezes, presidente, e aqui é um desabafo, porque ficou várias vezes tentando chantagear a Assembleia, tentando ajoelhar a Assembleia, mas felizmente aqui passou Agostinho Patrus, que não permitiu que o poder ficasse de joelho, e à frente agora nós temos o brilhante e competente presidente que veio, que fez um trabalho brilhante e vem fazendo junto ao Congresso Nacional. presidente, é apenas para dizer a vossa excelência, longa vida a vossa excelência, saúde, nós vamos vencer mais essa etapa, eu estou confiante que agora a União se manifestará nos altos, ontem já foi dada vistas a União pelo ministro Fachin, e eu tenho certeza, presidente, nós não vamos precisar votar a camisa de força que vai empobrecer, que vai acabar com as políticas públicas e que vai destruir as carreiras de servidores públicos, que é o famigerado regime de recuperação fiscal. Parabéns, vossa excelência. Obrigado, deputado Rodrigues. Nesse momento, vem à mesa requerimento do deputado Rodrigues solicitando, nos termos regimentais, a inversão da pauta desta reunião, de modo que o PL 2366-24 seja apreciado em último lugar em votação de requerimento. Deputados e deputadas, que aprovam o nosso como se encontra está aprovado. Da mesma forma, requerimento do líder da minoria e aniversariante do dia, deputado doutor Jean Freire, solicitando, nos termos do artigo 281 do Regimento Interno, a inversão da pauta de senão de modo que o PLA de lei 623-19 seja apreciado em penúltimo lugar em votação os requerimentos. Deputados e deputadas, que aprovam o nosso como se encontra está aprovado. E requerimento do deputado líder do bloco Democracia e Luta, Ulisses Gomes, solicitando, a inversão da ordem da pauta para que o PLA 14 de 2023 seja apreciado em antepenúltimo lugar em votação e de requerimentos. Os deputados e deputadas que aprovam também permaneçam como se encontra. Está aprovado, pois, portanto, neste momento, peço atenção às deputadas e deputadas, vamos dar início à votação dos projetos constantes na pauta. Em votação, primeiro turno do Projeto de Lei 1756-2020, do deputado Carlos Henrique, que estabelece as igrejas e os tempos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela condicionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresentou à Comissão de Saúde, opinou pela aprovação do projeto na forma do substituto da Comissão de Justiça emendada em plenário, voltou à Comissão de Saúde que opina pela aprovação na forma do substituto número 2 que apresenta e pela rejeição da emenda número 1. Portanto, vamos dar início à votação do substituto número 2. Salvo, emenda. Em votação. Nesse momento, então, os deputados fazem a primeira chamada de votação de um substituto que é um texto alternativo ao projeto de lei de número 1.756 de 2020 de autoria do deputado Carlos Henrique. Esse texto estabelece que igrejas e tempos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública em Minas, ficando vedado o fechamento total desses locais. A proposta recebeu emendas em plenário, voltou para a Comissão de Saúde que opinou pela aprovação das votações. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto do deputado Carlos Henrique ele justifica que é um direito fundamental de qualquer pessoa a liberdade de crença e o livre exercício dos cultos religiosos sendo que as atividades envolvidas nos templos são essenciais em períodos de crise lembrando sempre que o projeto ele tem que respeitar as orientações das autoridades de saúde principalmente no quesito a limitação de pessoas dentro das igrejas. E o projeto sofreu essa alteração em virtude da pandemia que está muito atrelada então as leis que eram vigentes na época. Votaram sim 36 senhoras e senhores deputados votaram não 6 senhoras e senhores deputados não houve voto em branco voto sim deputado Bim deputado Bosco portanto está aprovado o substitutivo número 2 salvo emenda com aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados a emenda número 1 o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em segundo turno do projeto de lei 3.560 de 2022 o deputado Céline Sintrossel que dispõe sobre incentivo a prática de corridas de rua no estado a comissão de esporte opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não oradores inscritos em certo a discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação agora em votação o projeto de número 3.560 de 2022 que está em segundo turno e dispõe sobre incentivo a prática de corridas de rua no estado o autor é o deputado Céline Sintrossel segundo o projeto as ações do estado para incentivo a prática de corridas de rua terão por objetivo divulgar a prática da corrida de rua profissional e a não profissional também e promover também estrutura adequada de modo a garantir a segurança dos praticantes entre outras ações a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação em segunda vez de votação aí a gente tem o projeto de lei 3.560 que incentiva a corrida de rua a intenção é fomentar também parcerias com a administração pública estadual e outros entes federados inclusive com o setor privado para promover corridas de rua como modalidade esportiva mapeando também as demandas dos setores envolvidos e implementando principalmente mecanismos de incentivo à prática das corridas de rua votaram sim 46 senhoras e senhores deputados voto na mão em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do prédio de lei 368 de 23 do deputado Cássio Soares que autoriza o poder executivo adora o município de São Roque de Minas o imóvel que especifica a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto no orador inscritos em certa discussão portanto vamos dar início à votação deste projeto em votação agora em votação então primeira chamada do projeto de lei de número 368 de 2023 que está em segundo turno de votação e autoriza o poder executivo do estado a doar ao município de São Roque de Minas no sudoeste ao imóvel que especifica esse imóvel fica situado um imóvel de 360 metros quadrados que fica situado na rua da igreja matriz no distrito de São José do Barreiro no município A presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação Agora então em segunda chamada para confirmar a votação do ação de imóveis do poder executivo do estado ao município de São Roque de Minas esse imóvel com uma área de 360 metros quadrados deve ser destinado a um posto de saúde da família e se caso não seja no final de cinco anos esse imóvel não for aproveitado para a construção desse posto de saúde da família e deve reverter então aos cofres do estado votaram sim 43 senhoras e senhores deputados um deputado votou não nenhum em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei 684 de 23 deputado Zé Guilherme que autoriza o poder executivo a doar ao município de Hugo de Vasconcelos o imóvel que especifica a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação Em análise agora o projeto de lei de número 684 de 2023 em discussão de votação do segundo turno que autoriza o poder executivo estadual a doar ao município de Hugo de Vasconcelos um imóvel com uma área de 420 metros quadrados o município fica na região central do estado e o imóvel é situado na praça Coronel Vicente Ferreira no município Presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação Agora a confirmação da votação em segundo turno do projeto de lei de número 684 de 2023 de autoria do deputado Zé Guilherme que faz a destinação de um imóvel do estado com 420 metros quadrados para a construção então para reverter ao patrimônio do estado do município para abrigar a Secretaria Municipal de Educação e como sempre o município tem aí 5 anos para concluir o objetivo ou o imóvel volta para o estado Votaram sim 48 senhoras e senhores deputados um voto não ou em branco portanto está aprovado este processo e esse voto sim deputado Vitório Júnior Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1173 de 23 deputado Chacota que dispõe sobre a instituição de protocolo de ações para motoristas de aplicativos em caso de passageiros que venham a passar mal apresentem sintomas de embriaguez ou de uso de drogas ou fiquem inconscientes durante a corrida a comissão de transporte opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores escritos encerra-se a discussão para encaminhar com a palavra Eduardo Azevedo senhor presidente antes de mais nada nós precisamos salientar aqui a importância do projeto projeto muito bem elaborado onde ele traz alternativas de segurança para os motoristas de aplicativo mas por que que eu estou fazendo esse encaminhamento aqui nessa manhã porque muito me preocupa a questão da instalação desse dispositivo de segurança e eu desafio aqui todos os deputados que aqui estão hoje em plenário a me falarem qual que é o custo desse dispositivo de segurança porque esse dispositivo de segurança ele não existe no mercado então como que nós hoje podemos votar um projeto de olhos fechados sem saber o custo que vai chegar na ponta para o motorista de aplicativo é bom salientar que o professor Clayton apresentou em primeiro turno uma emenda que trazia de forma obrigatória para as empresas a instalação desse dispositivo aí eu pergunto para vocês como que nós podemos votar no escuro a criação de um mecanismo que nem sequer ainda existe no mercado óbvio que ele pode variar de um preço de 100 reais ou até de 10 mil reais e qual que seria a questão do motorista de aplicativo que hoje já tem um desafio enorme ao sair para a rua para poder trabalhar de forma vulnerável pagando o IPVA caro pagando combustível caro que houve aumento ainda essa semana e nós aqui na assembleia vamos criar um mecanismo dispositivo para que ele possa arcar com as consequências então o que eu estou encaminhando aqui hoje é deixar bem seriente que se nós votarmos dessa forma nós estamos votando no escuro e vamos estar criando uma forma de pagamento para aquele motorista que está lá na ponta que nem sequer sabe o custo disso então encaminho aqui hoje nessa manhã o meu voto não por causa da questão de não ter o dispositivo ainda no mercado e eu entendo que por ser liberal eu não posso criar essa arbitrariedade para quem está lá na ponta trabalhando obrigado deputado Eduardo portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação começamos então a votação do quinto projeto em análise desta manhã de quinta-feira dia 11 de julho é o projeto de número 1173 de 2023 que está em segundo torno de votação e dispõe sobre a instituição de protocolos de ações para motoristas de aplicativos em casos de passageiros que venham a passar mal apresentem sintomas de embriaguez ou de uso de drogas ou então fiquem inconscientes durante uma corrida a autoria do deputado Tiago Cota Presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação esse projeto em segundo turno teve uma modificação na comissão de constituição e justiça que ampliou esse protocolo também para os motoristas de transporte individual de passageiros e não somente os de aplicativos o caso o motorista se depare com essa situação de emergência então ele deve acionar o serviço de atendimento médico de urgência o SAMU ou então uma autoridade policial e também em caso do usuário embriagado ele pode recusar a viagem votaram sim 32 senhoras e senhores deputados 3 deputados votaram não não houve voto em branco mas as presidências deputada Marli Ribeiro deputado Betão deputada Ana Paula Siqueira deputada Bela mas este presidente está aprovado este projeto discussão em segundo turno do projeto de lei 1328 de 23 o deputado Arte Bechique dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Pirango Sul comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não oradores inscritos encerra-se a discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação em análise agora em primeira chamada de votação o projeto de lei de número 1321 de 2023 que está em segundo turno de votação e dispõe sobre a desafetação de um trecho de rodovia e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Pirango Sul o trecho de rodovia em questão são 1,9 quilômetros da rodovia MGC 383 no município de Pirango Sul no sul de Minas Presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação segunda chamada para confirmar a votação do projeto de lei de número 1328 de 2023 que é de autoria do deputado Duarte Becher que desafeta transfere do governo do estado para o município de Pirango Sul no sul de Minas um trecho da rodovia MGC 383 de 1,9 quilômetros essa área deve ser integrada então ao período metro urbano do município destina-se a construção de um portal votaram sim 49 senhoras e senhores deputados um deputado votou não nenhum votou em branco portanto está aprovado este projeto discussão segundo o turno de lei 1895 de 23 do governador do estado que autoriza o poder executivo a doar ao município de Monte Carmelo o imóvel que especifica a comissão da administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não oradores inscritos em certa discussão vamos dar início nesse momento portanto a votação deste projeto em votação a presidência aproveita a oportunidade e registra o aniversário dos deputados doutor Jean Freire e coronel Henrique e deseja que Deus abençoe muito ele de vida longa a ambos depois dos cumprimentos aos deputados aniversariantes do dia estamos no processo de votação do projeto de número 1895 de 2023 que é do governador do estado autorizando o estado a doar ao município de Monte Carmelo um imóvel de 200 metros quadrados em votação agora então para a confirmação da votação do projeto autoria do governo do estado que autoriza o governo a doar ao município de Monte Carmelo que fica no Triângulo Mineiro um imóvel com 200 metros quadrados situado na praça Getúlio Vargas no município o imóvel então deve ser destinado ao funcionamento de órgãos públicos municipais votaram sim 44 senhoras e senhores deputados um deputado votou não portanto está aprovado o projeto registro voto sim da deputada Maria Clara Marra discussão em segundo turno do projeto de lei 1991 91 de 24 o deputado Gustavo Santana que dispõe sobre o programa de prevenção e combate a dengue institui o método Wolbachia como diretriz complementar de controle biológico de combate ao mosquito exegível transmissor da dengue e de outras doenças no âmbito do estado a comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto na hora do dos inscritos em certa discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação Estamos aí na votação do oitavo projeto nesta manhã de quinta-feira aqui no plenário da Assembleia de Minas o projeto é de número 1991 de 2024 que está em votação em segundo turno e dispõe sobre o programa de prevenção e combate a dengue e institui então o método Wolbachia como diretriz complementar de controle biológico no combate ao mosquito aedes aegypti que é o transmitor da dengue e de outras doenças aqui em Minas Presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação Esse método Wolbach ele consiste na inoculação da bactéria de mesmo nome nos mosquitos para impedir que o vírus da dengue a zika e chikungunya e febre amarela se desenvolvam dentro dele impedindo assim a transmissão da doença a ideia é que com a reprodução dos mosquitos desse tipo reduza gradativamente a população dos transmissores do vírus lembrando que foram registrados 704 mil casos de dengue em 2024 com 500 mortes em Minas Gerais votaram sim 51 senhoras e senhores deputados não voto não em branco portanto está aprovado o projeto discussão em primeiro turno do projeto de lei 1137 de 23 do deputado Fábio Avelar que autoriza o poder executivo adora ao município de Testeu de Entre Rios o imóvel que especifica a comissão de justiça concluir pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto ou na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos em CRC a discussão portanto vamos dar início a votação do substitutivo número 1 em votação em votação agora o projeto de lei de número 1137 de 2023 que está no primeiro turno de votação e autoriza o poder executivo do estado adora ao município de Desterro de Entre Rios um imóvel de 2 mil metros quadrados situado na rua 8 quadra 35 no centro do município que fica no campo das vertentes presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação temos presentes agora para a votação em penário 54 deputados sendo que um está em comissão na comissão de trabalho previdência que faz hoje uma audiência pública sobre a questão de violência contra os idosos em análise agora em segundo turno de votação o projeto que autoriza o poder executivo adora ao município de Desterro de Entre Rios um imóvel de 2 mil metros quadrados na região central o imóvel deve ser destinado a construção de uma sede multissetorial da saúde no município votaram sim 47 senhoras e senhores deputados um deputado votou não nenhum em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei 1378 de 23 a deputada Maria Clara Marra que dispõe sobre a vacinação domiciliar das pessoas com autismo no estado a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta as comissões de saúde e fiscalização financeira opinam pela aprovação na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos em céssia a discussão portanto vamos dar início a votação deste substitutivo em votação agora o processo de votação de um texto alternativo ao projeto de lei de número 1378 de 2023 que está em primeiro turno de discussão e trata então sobre a vacinação domiciliar de pessoas com autismo no estado o projeto de autoria da deputada Maria Clara Marra e ela pretende que o processo de vacinação possa ser desafiador para algumas pessoas com autismo devido às enfermidades ela propõe então um avanço na promoção da inclusão e no acesso a serviços em votação esse projeto 1378 da deputada Maria Clara Marra prevê também que acrescente-se a política estadual de direitos das pessoas com deficiência facilitações de acesso aos serviços de imunização inclusive por meio de vacinação domiciliar quando for necessário lembrando que as comissões de saúde e fiscalização financeira aprovaram deram parecer favorável a esse projeto votaram sim 48 senhoras e senhores deputados não voto não em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 registro voto sim do deputado Arte Bestir discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1446 de 23 da deputada Lohana que reconhece como de relevante interesse cultural do estado o evento contagem geek realizada no município de contagem a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto as comissões de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta em discussão o projeto na hora dos inscritos tem certa discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação iniciada a votação do 11º projeto em análise nesta manhã de quinta-feira que é da deputada Lohana de número 1446 de 2023 que está em primeiro turno e reconhece como de relevante interesse cultural em Minas um evento contagem geek realizado no município de contagem que fica aqui na grande BH o ex-evento ele é realizado sempre no município de contagem e também traz a valorização de bens expressões e manifestações culturais o primeiro festival contagem geek ocorreu em agosto de 2022 como parte das comemorações do aniversário da cidade o contagem geek gera trabalho e renda com expositores de contagem de toda a região metropolitana a deputada argumenta no seu projeto que o público de evento também é formado por jovens e famílias de diversas cidades da região votarão sim 47 senhores senhores deputados novo voto não em branco registro de voto sim deputado do professor Cleiton portanto está aprovado o substitutivo número 1 registro de voto sim deputado deputado busca a presidência passa a presidência dos trabalhos ao deputado vice-presidente dessa casa Duarte Bechir para votar projeto de autoria deste parlamentar discussão primeiro turno do projeto de lei 21 29 de 24 do deputado Tadeu Martins Leites que autoriza o poder executivo a adorar o município de Florestal e o imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela consolididade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto na aula dos inscritos em votação o projeto em análise agora o projeto de número 2.129 de 2024 que está em primeiro turno de votação e autoriza o poder executivo do estado a doar ao município de Florestal que fica na grande BH um imóvel de 2.146 metros quadrados situado no município a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação estamos então a segunda chamada de votação que é a confirmação então dos votos o projeto de lei de número 2.129 de 2024 de autoria do deputado Tadeu Martins Leite que é o presidente da Assembleia e autoriza então o estado a doar ao município de Florestal que fica na grande BH um imóvel de 2.146 metros quadrados para a construção e o funcionamento de uma unidade de pronto atendimento no município votaram sim 45 senhoras e senhoras deputadas não houve voto não nem branco portanto está aprovado o substituto número 1 devolvo a presidência os trabalhos ao ilustre presidente deputado Tadeu Martins Leite obrigado deputado Bechir obrigado a todos os colegas a presidência vai suspender os trabalhos por dois minutos para são então do nosso 13º projeto da pauta de hoje vamos acompanhar bem como os seus responsáveis na aquisição de unidade habitacional financiada pela companhia de habitação do estado COAB a comissão de fiscação financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno vem à mesa requerimento do deputado Ulisses Gomes solicitando o adiamento da discussão deste projeto em votação requerimento as deputadas e deputadas que aprovam pelo menos como sim são contra está aprovado discussão em segundo turno pré-de-lei 623 de 19 do deputado Antônio Carlos Arantes que acrescenta dispositivos à lei número 20.922 de 16 de outubro de 2013 que dispõe sobre as políticas florestais e de proteção à biodiversidade no estado a comissão de meio ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno em discussão o projeto não oradores escritos em cesse a discussão no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto um substitutivo do deputado Ulisses Gomes que recebeu o número 2 nos termos do parágrafo 4 do artigo 8.9 do regime interno o substituto será submetido à votação independentemente de parecer vem à mesa também requerimento do deputado Ulisses Gomes solicitando a inversão da preferência de votação de modo que o substituto número 2 seja apreciado antes do substituto número 1 ao vencido em primeiro turno em votação em votação requerimento os deputados e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram está aprovado portanto vamos dar início neste momento a votação do substituto número 2 em votação neste momento neste momento então estamos no décimo terceiro projeto que está sendo votado em plenário nesta manhã é o projeto de lei de número 623 de 2019 que está em segundo turno e de autoria do deputado Antônio Carlos Aranjas ele altera a legislação estadual para dispor sobre que trata sobre a política florestal de proteção à biodiversidade do estado para que para que haja uma conversão de multas aplicadas a produtores em serviços de preservação melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação esse projeto do deputado Antônio Carlos Arantes número 6.623 de 2019 que trata da política florestal e proteção da biodiversidade prevê então o valor da multa convertida em recuperação ambiental o que seria essa recuperação são processos essenciais para plantar vegetação nativa e para isso o governo deve criar um cadastro ambiental onde estarão as áreas rurais com déficit de vegetação nativa segundo os argumentos do deputado Antônio Carlos Arantes nem sempre o pagamento da multa se reverte em benefício do meio ambiente voto sim deputado Duarte Bechir portanto está aprovado o subsistema número 2 com a aprovação do subsistema número 2 ficam prejudicados o 1 e o projeto original sim do deputado Bin discussão em turno único do prédio eleito 2366 de 24 governador do estado que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e a execução da lei orçamentária anual para o exercício de 2025 a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto com as emendas número 1 4 7 9 11 7 1 9 5 9 9 218 apresentada por parlamentares com a emenda número 256 do governador do estado com a subemenda número 1 com as emendas nos 2 3 10 10 10 6 25 28 29 35 36 52 61 2 65 66 78 82 84 89 94 98 106 111 131 142 148 153 224 249 e com as emendas números 257 e 259 que apresenta e pela rejeição das emendas número 5 6 8 14 a 24 27 32 39 42 47 48 51 63 68 a 70 72 a 76 88 103 105 108 109 114 130 134 a 138 140 141 45 49 a 52 55 a 58 66 77 a 86 188 189 191 193 196 199 200 204 213 214 219 220 23 230 a 232 234 238 240 245 245 e 248 a emenda número 107 foi retirada pelo autor portanto em discussão o projeto para discutir deputado sargento rodrigues 10 não passa de 60 minutos mesmo não é não não é 10 é 10 é só para trazer aqui algumas informações senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas o público que nos acompanha pela tv assembleia presidente em que pese já ter sido provocada aqui pelos colegas é vou ficar aqui de olho na tela aqui do relógio é pedir para discutir mas nós vamos fazer um encaminhamento na prática a fase de discussão mas só para reforçar um pedido de destaque que nós fizemos em duas emendas a emenda número 14 e a emenda número 17 nós fizemos essas duas emendas porque o projeto que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentar anual do nosso estado que é o PL 2366 de autoria do governador todas as vezes Arnaldo que a gente provoca a discussão da questão salarial com o governador é há sempre a alegação não está previsto né no orçamento não está previsto na lei de diretrizes orçamentárias então nós antecipamos deputado Arnaldo e fizemos a gentileza para o governo e infelizmente o relator o deputado José Guilherme o parecer foi contrário ontem na comissão de fiscalização mas o que nós colocamos deputado Arnaldo com excelência que é é um deputado atuante na lida do direito nada mais é do que aquilo que já está previsto na Constituição da República e na Constituição do Estado ou seja a emenda 14 tem o seguinte teor e o seguinte propósito colocar aqui na LDO acrescente-se ao artigo 2º o parágrafo 1º transformando o seu parágrafo único em parágrafo 2º o artigo 2º parágrafo 1º para fins do disposto do capítulo do artigo 2º constitui obrigação constitucional a revisão geral do subsídio do vencimento base dos servidores públicos civis e militares da administração direta autáctrica e fundacional do poder executivo nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 24 mas nada nós trouxemos o comando jurídico do artigo 37 inciso 10 da Constituição e o artigo 24 qualquer um de suas excelências que quiser conferir vai verificar olha é assegurada a revisão geral anual é a inflação por quê? porque por exemplo o governo encaminhou para essa casa 3.62 deputado Elismar mas na verdade a inflação era 4.62 do ano anterior mas o ano de 2022 o governador Romeu Zema simplesmente fingiu de morto e não quis se manifestar naquele percentual de 5.79 ou seja ao invés de ter concedido 4.62 o governo deveria ter concedido 10.67 que seria deputado professor Cleito os 4.62 sobre 5.79 que é a inflação que é o direito então essa é a emenda número 14 a emenda 17 tem o seguinte teor acrescente-se ao parágrafo 4º o seguinte parágrafo 1º transformando em seu parágrafo único em parágrafo 2º o artigo 4º fica o poder executivo olha a emenda que a gente tomou pau Arnaldo olha aqui fica o poder executivo autorizado autorizado a incluir em sua programação orçamentária a revisão do subsídio e do vencimento base dos servidores públicos e civis e militares da administração direta ao tácte fundacional do poder executivo mediante a aplicação de 5.79% a partir de 1º de janeiro de 2025 ou seja nós estamos deputado Alismar dando mais uma oportunidade ao governador de pagar a inflação de 2022 a partir de janeiro de 2025 lembrando ele está autorizando nós estamos autorizando lembrando aos colegas deputados e deputadas quando o governador quer fazer uma recomposição ou aumento salarial ou reajuste ele manda para a Assembleia deputado presidente da comissão de fiscalização Zé Guilherme um projeto de lei pedindo autorização ao parlamento porque senão ele faria por decreto não é isso Arnaldo então nós estamos aqui autorizando então a emenda 14 e a emenda 17 eu peço aos colegas que ela está destacada peço voto pela aprovação dessas emendas que não teve o parecer favorável lá na comissão de fiscalização portanto presidente hoje eu vou bater o recorde vou falar menos de 10 minutos e trago aqui um apelo para que os colegas deputados e deputadas deixem já na LDO a previsão autorizando o governo a conceder a inflação para os servidores públicos civis e militares do nosso estado com as emendas 14 e 17 que eu peço o voto pela sua aprovação obrigado presidente obrigado deputado Rodrigues não há outros oradores inscritos portanto eu encerro a discussão deste projeto vem à mesa requerimento do deputado Gustavo Santana líder do bloco avança mina solicitando a votação destacada das emendas 14 e 17 presença defere o requerimento de conformidade com o inciso 27 do artigo 232 do regimento interno para encaminhar com a palavra deputada Lohana bom dia presidente bom dia a todos amigos deputados eu vou encaminhar muito rapidamente um assunto que eu já tive a oportunidade de discutir com vários dos senhores das senhoras mas é um artigo de primeira importância para a cultura para o desenvolvimento econômico cultural no nosso interior e para os trabalhadores da cultura como um todo há muito tempo presidente eu tenho conversado com a liderança de governo e também com o nosso líder deputado Ulisses sobre a importância da aprovação dessa emenda e se ela está aqui hoje aprovada na FFO é fruto de um acordo feito nessa casa a emenda proíbe o contingenciamento deputado Arnaldo dos recursos que estão no fundo estadual de cultura dentro de uma perspectiva muito simples o recurso do fundo estadual de cultura pode vir de várias fontes tem a atenção do presidente da comissão de cultura deputado professor cleiton que conhece bem desse assunto até por ter articulado outros aspectos que tem a ver como descentra minas mas dentro do que compõe o fundo estadual de cultura deputada lude a gente tem uma parte do recurso que é o recurso obtido pelos próprios trabalhadores da cultura quando no ato da aprovação de um patrocínio então presidente se um grupo de teatro por exemplo aprova um recurso um patrocínio de 100 mil reais com uma mineradora com uma rede mercadista com uma empresa da área da saúde eles têm obrigatoriamente que repassar um valor que varia de 5 a 25% dependendo dos requisitos específicos como região onde esse projeto foi aprovado como tipo de manifestação cultural que tem que repassar para o fundo estadual de cultura então deputado Zé Laviola a gente está falando de um recurso que é construído e acumulado pelos próprios trabalhadores da cultura nós não estamos falando e a comparação é totalmente equivocada com recursos vindos por exemplo de impostos não é um caso como é o caso por exemplo do fundo de erradicação da miséria que a gente está falando de um recurso que existe a partir da taxação sobre um determinado produto nós estamos falando de um recurso fruto de captação Ricardo Campos que é um recurso que os próprios trabalhadores da cultura conquistaram com os seus patrocinadores e o argumento do governo Betão é um argumento que não se sustenta que o argumento o governo tem dito que esse recurso é problemático porque ele vai gerar um precedente para outros e futuros contingenciamentos isso não é verdade porque a fonte do recurso importa a fonte do recurso é um recurso vindo de captação com o setor privado e não de impostos e não de caixa único e não de nada disso então eu estou aqui pedindo a aprovação de todos a emenda número 1 que não vai ser votada de forma destacada mas para que todos estejam na mesma página e entendam também a grandiosidade daquilo que a gente tem a oportunidade de fazer hoje porque Bosco no fim das contas o que o governo faz ao contingenciar esse recurso que os próprios trabalhadores conquistam pode ser entendido até como uma apropriação indevida esse dinheiro não é nem nunca foi do governo do estado esse dinheiro foi conquistado com o setor privado que ajuda a manter as produções culturais em Minas Gerais então muito obrigada presidente eu conto com a ajuda de todos obrigado deputada Lohana para encaminhar nesse momento deputado Arnaldo Silva vou rapidamente senhor presidente aqui da própria plenária aqui mas eu também quero corroborar com as palavras da deputada Lohana aqui e dizer que é muito importante que o momento que a gente tem vivido no parlamento tem dado demonstrações de que algumas peças legislativas como orçamento público as diretrizes orçamentárias a LDO elas deixaram de ser peças meramente de ficção como a gente já assistiu isso durante anos e anos nos municípios de Minas Gerais no estado na união um pouco diferente mas é muito importante o momento que nós estamos vivenciando aqui agora e o parlamento tem dado contribuições importantíssimas a condição de vossa excelência presidente aqui na assembleia tem nos dado também esse conforto de poder trabalhar e legislar cada vez mais de forma atuante fiscalizatória diligente isso tem sido muito importante o que a deputada Lohana coloca aqui e eu acho que é muito importante nesse momento que a gente olhe a reflexão dos fatos que estão sendo colocados aqui e não aqui não é um cabo de guerra aqui não tem ninguém aqui medindo um trabalho diferente ou contrapondo o governo do estado é importante que o governo do estado também possa compreender essa colaboração que vem do parlamento nós estamos tratando aqui de uma questão sensível que é a questão dos investimentos na cultura do estado cultura e esporte no estado são dois pontos fundamentais que merecem uma atenção melhor que vai além do discurso que a gente tanto escuta nos momentos de campanha nós temos hoje uma destinação de orçamento que é abaixo de um por cento nos orçamentos públicos tanto no esporte quanto na cultura é difícil o orçamento público seja do município seja dos estados que alcance um por cento para o esporte e para a cultura o que nós estamos tratando aqui é de um fundo específico e olha bem isso não era nem matéria para estar sendo tratado nós estamos falando de um fundo que é constituído exclusivamente para arrecadar recursos e aplicar esses recursos na cultura nós não podemos admitir que esses recursos sejam contingenciados não aplicados ou o que é pior desviado de sua finalidade aliás eu acho que isso desperta atenção deputada Lohan demais colegas deputados para que a gente se debruce em cima dessa matéria para evitar que qualquer fundo qualquer fundo que tenha os seus recursos ali que foram capitaneados ou destinados que seja através do próprio orçamento público eles cumpram a sua finalidade da sua criação isso é mais do que legítima e mais é a transparência e a legitimidade da efetiva arrecadação e aplicação desses recursos públicos então eu quero parabenizar já foi uma matéria inclusive que foi acatada na comissão de fiscalização financeira isso é muito importante o relator deputado Zé Guilherme acatou essa emenda e aqui o que cabe a nós é legitimar isso e fazer com que os recursos da cultura sejam realmente aplicados na sua devida destinação muito obrigado a todos obrigado senhor presidente obrigado deputado Arnaldo parabéns pelo trabalho nesse momento para encaminhar com a palavra deputada Beatriz Serqueira presidente ainda é bom dia bom dia aos colegas aos colegas deputados deputadas bom dia à sociedade que acompanha os trabalhos desse plenário extraordinário dessa quinta-feira eu me inscrevi para falar presidente como uma forma inclusive de prestar contas à sociedade porque eu acho que essa é uma das votações se não a mais importante é uma das votações mais importantes que o parlamento faz como a gente no Brasil tem uma cultura muito presidencialista as pessoas prestam atenção no presidente no governador prefeito ou prefeita governadora e presidenta às vezes a gente não presta tanta atenção no parlamento mas a questão é que o parlamento decide as nossas vidas para o bem ou para o mal mas a vida da população ela é decidida aqui no dia a dia do nosso trabalho e quando o parlamento vai votar agora no primeiro semestre as diretrizes de orçamento e no segundo semestre o orçamento é uma das votações mais importantes porque nós estamos agora definindo as metas diretrizes políticas como transparência e controle social de um orçamento que para 2025 será um orçamento de mais de 129 uma receita de mais de 129 bilhões de reais é quando nós votamos essas diretrizes que parecem corriqueiras é que nós definimos muito sobre cultura sobre universidade sobre saúde sobre educação e sobre como o controle social vai acontecer em relação a essa execução do orçamento então ela é muito muito importante e passa no dia a dia meio corriqueiro aqui dos trabalhos e eu quero destacar alguns pontos gerais em relação ao debate da lei de diretrizes projeto da lei de diretrizes orçamentárias primeiro quando o governo encaminhou o projeto à assembleia eu senti falta das universidades porque se parágrafos o artigo segundo vai determinar as diretrizes para o governo elaborar o orçamento de 2025 não tinha uma linha sobre a UENG ou a Unimontes parecer que nós votaremos daqui a pouco tem na subemenda o relator acatou eu fui uma proponente de uma emenda sobre valorização das universidades estaduais UENG e Unimontes uma outra questão que eu queria destacar foi um trabalho conjunto das deputadas estaduais as 15 deputadas estaduais nós estamos aqui com a nossa líder de bancada deputada Macaé com a nossa vice-líder deputada Lohana e nós nos reunimos e nós topamos um desafio de pensar diretriz relacionado a enfrentamento contra a violência das mulheres daqui a nossa presidenta da comissão das mulheres a deputada Ana Paula e quando nós votarmos daqui a pouco nós teremos nesse parecer diretrizes importantes para enfrentar enquanto Estado a violência contra as mulheres basta lembrar que nós somos um dos Estados que mais mata mulheres por serem mulheres nós somos campeões em feminicídios nós somos um Estado em que também somos campeões de violência política de gênero então essa articulação eu faço uma menção especial a liderança da deputada Lohana foi muito importante para que nós começássemos essa articulação demonstrando deputada Ione a nossa condição enquanto 15 mulheres parlamentares nos articularmos naquilo que nos converge enfrentar a violência ter orçamento ter definições para enfrentarmos a violência contra as mulheres é de fato muito importante e muito necessário eu quero destacar também algumas emendas como por exemplo a que o professor Cleiton propôs e está aprovada como uma das subemendas porque era um debate que a gente sempre fazia na comissão de administração pública com essa doação desenfreada de imóveis e agora com uma proposta que estará no parecer e vai ser votada daqui a pouco nós teremos condições de ter transparência da gestão fiscal em relação aos imóveis então acho que foi muito importante esse trabalho que foi realizado na parte de controle e transparência eu quero destacar algo que eu tenho debatido questionado em várias discussões que é sobre o IPSENG deputado Betão e nós apresentamos uma subemenda para que o governo tenha transparência em relação aos recursos do IPSENG balanço patrimonial demonstrativo atualizado mensalmente sobre as informações relativas à execução orçamentária e financeira dos recursos das contribuições previdenciárias e contraprestações pecuniárias para assistência à saúde arrecadadas pelo IPSENG além dos recursos devidos a título de contribuição previdenciária patronal dos órgãos e das entidades empregadoras relativos à previdência e a título de contribuição do tesouro estadual para assistência à saúde como demais receitas isso está lá na parte do projeto que fala sobre controle e transparência o governo tem que manter atualizado de forma pública e de fácil acesso à população várias informações a questão dos recursos do IPSENG passa a ser uma delas que não constava no projeto original então eu estou trazendo algumas informações que eu acho que demonstram um pouco além do debate muito completo que a deputada Lohana já trouxe sobre a cultura por exemplo mas eu quero também alertar que o governo está o governo Zema está ampliando a sua renúncia de receita acho isso grave porque cerca de 25% do ICMS de Minas Gerais o governo está abrindo mão da sua arrecadação para benefícios fiscais isso quer dizer que tem um impacto para a educação isso vai ter um impacto para a saúde isso vai ter um impacto na política de assistência social e isso merece uma atenção melhor nossa eu deputada Nayara e deputado Betão fizemos recentemente uma audiência na comissão de trabalho onde nós debatemos as consequências da decisão da Gerdau em fechar a sua unidade em Barão de Cocás e olha a situação grave deputada Macaé quando a Gerdau fechou porque quis não é resultado de uma crise econômica não é resultado de nenhum problema deputado Arnaldo da Gerdau ela resolveu hibernar e aí nós questionamos que benefícios fiscais governo do estado e governo federal dão a Gerdau esses benefícios fiscais estão sendo levados em consideração no momento em que a Gerdau está produzindo em Minas Gerais mais de mil desempregos quase 500 diretamente e outros centenas de trabalhadores que são terceirizados então nós precisamos chamar um pouco mais esse debate sobre benefícios isenções fiscais porque ele pode comprometer políticas importantes e ele tem servido na verdade como uma uma política de talvez um pequeno grupo econômico no estado sem que dê retorno à sociedade então acho que ter 25% do ICMS em benefícios ou seja o estado está abrindo mão desta arrecadação para 2025 e eu estou ficando numa conta que é o do ICMS é algo grave e isso está no projeto que nós vamos votar daqui a pouco então eu queria trazer algumas informações que são gerais e reafirmar a importância do debate sobre diretrizes de orçamento é o que nós com que nós votarmos agora é que o governo terá a obrigação de organizar o orçamento para 2025 então eu desejo que cada vez mais e é com esse desejo que eu vou finalizar a minha contribuição ao debate que cada vez mais movimentos sindicatos associações grupos organizados da população se apropriem do debate sobre orçamento porque os governos em geral eles nos colocam para disputar despesa nós queremos disputar orçamento orçamento para as mulheres orçamento para a educação para a cultura para a saúde um orçamento de um estado que esteja a serviço da vida então esse é um dos debates mais estratégicos que o parlamento mineiro faz e portanto a gente precisa popularizá-lo cada vez mais são as minhas contribuições ao debate presidente muito obrigada obrigado deputada Beatriz Serqueira nesse momento para encaminhar deputada Ana Paula Siqueira bom dia presidente bom dia colegas deputados e deputadas toda a população que nos acompanha fazer apenas um destaque aqui presidente de uma questão também muito cara para todos nós especialmente para a casa legislativa que se debruçou ao longo desse semestre na discussão das questões ambientais que perpassam a crise climática nesse documento também que votaremos temos um destaque da emenda 218 que traz a questão da sustentabilidade chamando a atenção e priorizando as ações de enfrentamento aos efeitos das mudanças climáticas algo que impacta várias cidades no Brasil e que Minas Gerais não fica de fora eu queria aproveitar esse momento aqui para chamar mais uma vez a atenção dos nossos colegas deputados das nossas colegas deputadas porque as questões de impactos ambientais passam também decisivamente por autorização ou não dessa casa então diminuir esses impactos é responsabilidade nossa e nada mais justo que esse documento importante da LDO abraça inclusive todo esse investimento que a Assembleia Legislativa de Minas tem feito com a discussão regionalizada da questão das mudanças climáticas então presidente é de forma bem séria mas um assunto muito importante que nos impacta hoje e também o nosso futuro obrigado deputada Ana Paula deputado sargento Rodrigues nesse momento para encaminhar presidente serei breve brevíssimo novamente para encaminhar é a pena para lembrar os colegas deputados e deputados as duas emendas emendas número 14 e 17 que nada mais é eu estou auxiliando o poder executivo ao fazer a previsão na lei de diretrizes orçamentárias na LDO para que o governo possa proceder a revisão geral a revisão geral anual assegurada no artigo 37 inciso 10 da Constituição da República e no artigo 24 são duas emendas simples mas que a gente está assessorando o governo e eu peço pela o voto dos colegas deputados e das colegas deputadas o voto sim pela aprovação da emenda 14 e a emenda 17 presidente obrigado são emendas destacadas obrigado deputado sargento Rodrigues deputado Duarte Bechir para encaminhar tudo bem senhor presidente da mesma forma senhoras deputados eu serei muito breve quando chegamos aqui senhor presidente nós vimos de histórias distintas até que possamos reunir grupos daqueles e daquelas que tiveram oportunidades semelhantes na sua vida antes de ser deputado estadual eu fui vereador e presidente da câmara municipal em Campo Belo nos anos de 93 94 presidente e vereador 95 e 96 e fui prefeito na sequência de 2001 a 2004 em Campo Belo então cada um de nós traz uma história outros aqui e outras também já tiveram oportunidade de estar do lado oposto do legislativo estarem no executivo e são experiências que a gente traz e consolida a nossa visão e a nossa forma de votar e de acompanhar o desenvolvimento do estado crescimento de contas despesas e tratar as receitas também com muita responsabilidade o fato é que nenhum caixa se sustenta criando somente despesa nenhum caixa e a gente legislativo representando o povo e naquele desejo enorme de poder atender as demandas da população e que cada vez são mais crescentes os chamamentos às despesas nós às vezes nos preocupamos tão somente em trazer para essa casa e brigar nessa casa pelas pautas representativas dos anseios da população e passa desapercebido por alguns ou por muitos um fato que é dos mais importantes que é discutir a receita e muitas das vezes a coragem de criar uma receita nos indica que possamos depois criar as despesas dentro de um quadro de responsabilidade então o Estado para assumir obrigação financeira ele tem que ter receita e os deputados muitas das vezes são cercados de uma expectativa de ter que dizer um não a uma certa demanda porque não existe receita pronta para arcar com aquela demanda e isso a nossa vida passada na condição que somos aqui de onde viemos nos faz refletir e agir de formas diferentes quantas e quantas vezes meu nome e minha foto foi colocada distribuída em todo o Estado de Minas como o deputado Duarte tivesse negado algum acréscimo de despesa para o governo que o deputado não foi autor de emenda e não quis apoiar a emenda que versava em aumento de despesa pelo fato simples do deputado Duarte votar contra a despesa da qual ele tem a certeza de que não teria fundo necessário para cá com aquele gasto então eu acho que essa casa e ela é plural eu brindo essa situação a casa não pode ser no mesmo pensamento todo mundo isso não é bom para a democracia o bom é que nós possamos discutir tudo isso aqui no ambiente de harmonia respeitando as diferenças que nós temos sejam elas políticas partidárias sejam elas de formação pessoal de posicionamento pessoal eu não discuto posição respeito todas elas indiferente se vem de partido A B ou C o que eu acho louvável é discutir com profundidade todos os temas que aqui são trazidos para a nossa votação e finalizando esse nosso primeiro semestre nós hoje deparamos com a votação da LDO da qual o governo do estado ele se prepara para cumprir as diretrizes orçamentárias tendo que ter orçamento tendo que discutir receita despesa criar caminhos novos que levem a melhoria de vida de todo o povo mineiro eu duvido se lá no governo de Minas eu estou aqui quando era governador de Minas Aécio Neves se de lá para cá de Aécio no seu segundo mandato foi para o palácio algum governador que não quisesse o bem dos mineiros eu passei por Anastasia Alberto Pinto Coelho passei por Fernando Pimentel estou aqui no segundo mandato do atual governador Romeu Zema todos esses governadores eu tive a oportunidade aqui na casa veja bem os senhores e senhoras de poder atuar com consciência e muita responsabilidade quando o governador Anastasia mandou para essa casa deputada Lohano o aumento do combustível do ICM dos combustíveis o PSDB na época a partir do governador criou um caminho aqui para aprovação porque era necessário e nós nos juntamos ao PSDB que era governo e votamos favorável dando até o segundo ano do futuro governador a percepção desse recebimento de imposto Pimentel entra passa-se um ano do governador Pimentel e está aqui o pessoal do PT alguns ou algumas já estavam aqui Pimentel manda uma mensagem para essa casa dizendo para os deputados deputados eu preciso continuar recebendo o imposto que o PSDB criou eu preciso vocês não podem tirar de mim naquele momento quem criou o PSDB ficou contra e quem brigou o PT ficou a favor e aonde eu estava com quem eu votei eu votei pela manutenção do recebimento que era um gesto de comprometimento de compromisso com Minas Gerais porque se corta aquela receita naquele momento o governador Pimentel nos ofereceu todos os dados que já estava com dificuldade ele teria muito maiores dificuldades de tocar o Estado se nós não dessemos a ele a continuidade do recebimento daquele imposto por aquela porta saíram muitos que não tiveram a coragem de se manter e no placar muitos que disseram sim votaram não na segunda oportunidade e eu estava com aqueles e aquelas que acompanharam o governo do Pimentel votando sim desgaste político sim rede social sim meu nome exposto em muitas redes como deputado autor do aumento de impostos a nossa responsabilidade aqui não é tão somente de demonstrar nas redes sociais para a população que nós somos bonzinhos que nós temos que votar sim em tudo aquilo que é discutido e criado por essa casa porque tem uma diferença o que é criado por aqui que aumenta a despesa a lei proíbe nós só podemos onerar o Estado com projetos que venham de lá então projetos que nasçam aqui querendo de alguma forma ou aumentar vencimentos eles não podem ser autoria de deputado o que que eu deixo presidente Itadeu senhoras e senhores nesse momento em que talvez façamos a nossa última manifestação desse primeiro semestre de 2024 eu digo que o voto a presença a manifestação de qualquer parlamentar seja ele deputado ou seja ela deputada embasada no critério responsabilidade compromisso ele é pesado de se manter mas em nenhum momento da minha existência nessa casa até o dia de hoje e muito mais hoje quando vamos aprovar a LDO o deputado Duarte se furtará de votar com plena convicção de que o caminho é esse nesse momento quando o governador Pimentel encerrou o seu mandato muitas figuras aqui dessa casa achavam que aquele governo desastroso e eu quero aqui dizer desastroso porque governador Fernando Pimentel teve que pagar parcelas do endividamento que não eram preparadas ele não conseguiu mas não conseguiu ele fazer as coisas que teria planejado Romeu Zema entra precisando dessa casa e ele entra agora terminando nesse ano o seu segundo mandato eu quero dizer que o deputado Duarte vai continuar manifestando votando dentro do critério de responsabilidade experiência e compromisso com todos os mineiros com todos quando eu falo com todos eu olho Minas Gerais Bosco no seu na sua totalidade com todas as regiões e acho que essa casa muito contribuiu presidente e vossa excelência na condução dos trabalhos tem sido ímpar possibilitando que o governo tenha tudo debatido mas que a democracia aqui ela supere todos os demais compromissos quero parabenizar vossa excelência e os pares essa nossa fala é para ratificar o meu posicionamento a minha defesa das minhas manifestações dos meus votos obrigado presidente obrigado deputado Duarte Bechir portanto nesse momento peço atenção às deputadas deputados peço para que os colegas que estejam fora do plenário retornem ao plenário para nesse momento iniciarmos a votação do projeto salvo emendas sub-emendas sub-emendas e destaques em votação nesse momento está em processo de votação o texto principal do projeto de lei de número 2366-324 de autoria do governador do estado esse é o projeto de lei que traz as diretrizes orçamentárias para o ano que vem e é uma prévia do que vem a ser das ações do governo para a montagem do orçamento público que deve chegar na assembleia no próximo semestre a proposta então foi recebida no dia 21 de maio a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação a lei de diretrizes orçamentárias são as prioridades e metas do governo para 2025 o governo está prevendo um déficit de 3,7 bilhões de reais em 2025 frente ao déficit de 8,08 previsto para esse ano 2024 é um déficit bem menor as receitas estão previstas em 130 bi e as despesas em 133 bilhões importante ressaltar que é o 11º ano que o governo gasta mais do que arrecada votado sim 47 senhoras e senhores deputados não houve voto não em branco portanto está aprovado o projeto presidente registro voto sim deputado Arantes deputado Gil Pereira portanto está aprovado o projeto salve emendas sub-emendas e destaques neste momento a presidência vai proceder portanto em votação neste momento as emendas e sub-emendas comparecer pela aprovação em votação estamos agora depois de aprovado o texto principal da lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem foi aberto o processo de votação então das 8 entre 255 emendas que passaram pelo parecer que receberam parecer da comissão de fiscalização financeira ampliada pela aprovação então 8 das 255 emendas estão sendo votadas agora e devem incorporar o texto das leis orçamentárias presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação entre as 8 emendas acatadas pelo relator na comissão de fiscalização financeira e orçamentária tem a emenda da deputada Lohana que exclui da base contingenciável do governo recursos do fundo estadual de cultura destaque também para a emenda que trata da diretriz para enfrentamento à violência contra as mulheres e também políticas de redução das desigualdades da fome e da pobreza também prevenção de enchentes e desastres climáticos extremos essas foram algumas emendas acatadas pelo relator Zé Guilherme portanto está aprovadas emendas e subemendas com parecer pela aprovação com aprovação da emenda número 9 fica prejudicada a emenda número 110 com aprovação da emenda número 99 ficam prejudicadas as emendas número 168 e 221 com aprovação das subemendas número 1 as emendas número 2 3 10 15 16 25 28 29 35 36 52 61 62 65 66 78 82 84 89 94 98 106 111 131 142 148 153 224 249 ficam prejudicadas as respectivas emendas e as emendas números 12 13 26 30 31 33 34 37 38 40 41 43 46 49 50 53 60 64 67 73 79 81 83 84 87 85 87 90 93 96 97 100 100 102 104 112 103 115 129 132 133 139 143 144 146 147 154 159 165 167 169 176 187 190 192 194 195 197 198 201 201 203 205 212 215 217 222 225 229 233 235 267 241 244 246 247 e 250 255 Nesse momento nós vamos dar início a votação as emendas comparecer pela rejeição salvo destaques em votação nós estamos acompanhando o processo de votação da lei de número 2366 de 2024 de acordo do governo do estado que trata diretrizes orçamentárias para o ano que vem já foi aprovado então o texto original da proposta e também as oito emendas que vieram da comissão ampliada de fiscalização financeira orçamentária comparecer pela aprovação nesse momento estão em falta no processo de votação as emendas comparecer pela rejeição Presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação entre as emendas rejeitadas que estão sendo votadas nesse momento inclui uma emenda do deputado sargento Rodrigues que incluiria no orçamento do estado custeio com saúde dos militares e também a previsão de revisão anual de 5,79% é para os servidores para o pagamento dos servidores referente a inflação de 2022 votarão sim 17 senhoras e senhores deputados votaram não 33 senhoras e senhores deputados não houve voto em branco portanto estão rejeitadas as emendas comparecer pela rejeição salvo destaques nesse momento nesse momento nós vamos dar início a votação da emenda número 14 comparecer pela rejeição destacada em votação continuamos o processo de votação do projeto de lei que traz a LDO a lei de direitos orçamentários para o ano que vem está sendo uma votação parcelada primeiro foi votado o texto principal da proposta que traz o superávit na arrecadação de 13% e todas as outras características da arrecadação e gastos de custeio do estado logo em seguida foram votadas as 8 emendas comparecer pela aprovação da comissão de fiscalização financeira e orçamentária e agora as com rejeição em votação essas emendas de 14 e 17 são do deputado sargento Rodrigues e prevêem a revisão anual do subsídio e vencimento dos servidores civis e militares fica autorizado a incluir na dotação orçamentária uma revisão de 5,79% paga a partir de janeiro de 2025 essas emendas foram rejeitadas na comissão de fiscalização financeira e orçamentária ampliada que aconteceu ontem aqui na assembleia votaram sim 22 senhoras e senhores deputados votaram não 27 senhoras e senhores deputados não houve voto em branco portanto está rejeitada a emenda número 14 nesse momento vamos dar início a votação da emenda número 17 comparecer pela rejeição destacada em votação votem não continuamos no processo de votação da lei diretriz orçamentária para o ano que vem texto principal emendas comparecer pela aprovação já estão oito emendas apresentadas para os deputados já estão aprovadas pelo plenário foram rejeitadas as outras emendas das 255 emendas já foram rejeitadas as que não tiveram parecer pela aprovação da comissão de fiscalização financeira agora está em votação em destaque separado a emenda de número 17 também comparecer pela rejeição presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação a gente ouve os deputados que são favoráveis a emenda número 17 que trata de reajuste dos servidores civis e militares para ser pago a partir de janeiro de 2025 principalmente o deputado sargento Rodrigues pedindo aos colegas que votem sim por essa emenda que já foi rejeitada rejeitada na comissão de fiscalização financeira que ocorreu ontem ela vem então comparecer pela rejeição e ela tenta incluir no orçamento do estado os 5,79% referentes à inflação de 2022 votaram sim 22 senhoras e senhores deputados votaram ou não 27 senhoras e senhores deputados o voto branco portanto está rejeitada a emenda número 17 a presidência solicita aos deputados que puderem permanecer no plenário nós precisamos votar ainda projetos de redação final e lembra o plenário que até então estamos convocados para votação na segunda-feira às 14 horas e às 18 horas enquanto isso para declaração de voto enquanto o projeto fica pronto Leleque Pimentel nossa saudação Ulisses 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 pega meu papel que está aí fazendo por favor é importante a gente fazer destacar essa importante votação da reforma tributária aprovada na câmara dos deputados ontem e que diz respeito a lutas importantes de todos os deputados aqui na Assembleia enquanto a gente ainda comemora a inclusão dos estudantes do campo no pé de meia e também a equiparação para que esses alunos regressos de escolas família da educação das águas das florestas a gente vai também reverberando a importância de um governo que inclui para que a economia possa de fato ter um resultado uma ação prática na vida das pessoas mas a regulamentação da reforma tributária irá simplificar impostos e isentar itens de cobrança e foi aprovada na quarta com a criação de novos tributos também aprovada no ano passado e que ficaram definidas as alíquotas que serão cobradas e quais serão as suas exceções a expectativa é que todo o processo seja concluído ainda este ano e a nova legislação entrará em vigor em etapa entre 2025 e 2033 agora o texto segue para análise do Senado Federal agora é importante a gente ver o que deve ter a líquida reduzida ou aumentada como fica a tributação com a reforma acho que é importante a gente tratar desse tema porque serão extintos cinco impostos o PIS com fins ICMS IPI ISS com a criação dos três novos que é o imposto sobre bens e serviços o IBS a contribuição sobre bens e serviços a CBS e o imposto seletivo IS o IBS será a contribuição compartilhada por estados e municípios substituindo ICMS ISS já a CBS que entrará no lugar do PIS com fins e IPI e o IS pretende sobretaxar produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente CBS e IS são da União portanto caberá aos estados o IBS são muitas siglas e é importante que a gente comece a refletir de como é que nós também precisamos nos dedicar à reforma tributária na Assembleia Legislativa estes impostos que incidirão sobre o IS que é da União que trata das exceções poderá sobretaxar aqueles produtos que nós chamamos de ultraprocessados é preciso trazer o debate sobre os geneticamente modificados porque são os que causam doença o que aconteceu com o tabaco a medida em que foi se aumentando o imposto houve um processo de educação da população e uma menor incidência deste produto adoecendo as pessoas e sobrecarregando o sistema de saúde então é importante que a gente possa aqui na nossa declaração de voto dizer que o governo de Minas Gerais não pode empurrar para as costas do povo uma votação sobre regime de recuperação fiscal quando o governo federal na liderança do Haddad apresentou uma proposta de adesão e que os deputados vão perder muito com isso se os deputados estão achando que haverá como o Zema apresentar aí propostas para a votação desse regime de recuperação fiscal estarão votando e dando um tiro no próprio peito porque em verdade quem começou a chantagear os servidores quem começou a chantagear a Assembleia foi esse governador Zema que agora quer dizer se começar a pagar a dívida ele então terá que parar de pagar os servidores além dele não pagar com justo quer ameaçar dizendo que não irá pagar portanto o debate sobre a reforma tributária é altamente incidente no debate do regime de recuperação fiscal e por isso nós viemos a este plenário para que na segunda feira a gente não tenha que submeter os deputados aqui é uma vergonha de ter que votar este plano esse plano mequetrefe de regime de recuperação fiscal que Zema manda para casa que nem ele acredita no que ele escreveu para a gente obrigado presidente Tadeu obrigado deputado Leleco nesse momento deputado Duarte Bechir para declaração de voto senhoras e senhores deputados terminando as votações nessa quinta-feira estamos cumprindo uma parte importante do nosso mandato que é deixar apreciada a LDO a lei das diretrizes orçamentárias é como se esse fosse o expediente o mais importante que conclui o primeiro semestre de cada ano e agora 2024 portanto estamos cumprindo com a obrigação dessa casa de estabelecer ao governo as leis das diretrizes orçamentárias que será o embasamento para a construção do orçamento de 2025 estão inseridos aí nesse documento diversas as pretensões elencadas pelo próprio governo do estado que é o autor da proposta e também não poderia faltar as propostas de membros do parlamento que também muitas delas foram apreciadas e aprovadas como algumas também ou outras foram reprovadas e o mais importante ressaltar é que aquelas reprovadas já continham o parecer pela rejeição ou seja a instância anterior ao voto decidiu pela sua maioria que essas propostas não deveriam vingar porque conteriam elas vícios de legitimidade iniciativa seja ele qual for mas todas as emendas que foram rejeitadas a ldo todas elas tinham o parecer pela rejeição não poderiam vingar e aí acompanhando esse posicionamento nós também aprovamos aquelas com o parecer pela aprovação discutimos e seguimos o relator pela rejeição as reprovando então hoje a gente finda esse momento tão especial dedicado e importante a nossa vida aqui no parlamento mas senhor presidente agora em julho nós tivemos uma data muito especial que eu gostaria aqui de poder ressaltar no dia nove o dia do médico oncologista e nós temos visto não somente no nosso estado que o país inteiro se aglutina formando ações para o tratamento oncológico a sua população eu vejo que muitas pessoas no nosso estado nas nossas regiões deslocam para outra região na busca do tratamento isso porque a lei federal ela só permite criação de núcleos de oncologia para o atendimento de uma população mínima exigida que hoje é da casa de 300 mil habitantes ou pessoas e nós estamos vendo que esses centros precisam ser rediscutidos é uma lei federal que não depende dessa casa mas o tratamento oncológico além de doloroso muitas das pessoas quando iniciam já sentem uma determinada sensação de desespero porque ninguém ou muito poucos conseguem consolidar que é um tratamento fácil que é um tratamento vitorioso porque muitas vezes no caso ele é longe de onde você reside e nesse portanto dia 9 de julho eu quero ainda que de forma um pouco tardia deixar a todos vocês que essa luta não é só dos médicos que tratam a oncologia não só daqueles daquelas que se movimentam na criação desses núcleos nós precisamos ter uma discussão nessa casa rediscutir esse número que é estabelecido por uma lei federal e mandar a nossa contribuição para Brasília para que essa lei possa ser alterada modificada exprimindo o sentimento dos mineiros que não se sentem contemplados quando você vê as distâncias do estado de Minas Gerais de região quando você fala lá do Vale de Aquitinhon e do Vale do Mucuri quando você fala de outras regiões onde os municípios se distanciam muito um do outro essa lei tem que ser modificada e vamos discuti-la eu quero brindar também na área da saúde o brilhante trabalho do provedor da Santa Casa Júnior Furtado a nossa Santa Casa de Campo Belo apesar de não ter oncologia ela presta um trabalho de excelência ela é a sensação da região ela é a que representa tudo aquilo de ortopedia e que vai de Campo Belo até Itaúna Divinópolis toda aquela região tudo é feito em Campo Belo e o Júnior nos chamando para esse desafio ele construiu um momento importantíssimo na Santa Casa de Campo Belo eu quero brindar a sua saída esse momento que teve que deixar mas brindar aquilo que foi construído e dizer que tem muita coisa para fazer presidente muita coisa embasado nesse sentimento eu quero continuar nessa casa à disposição desse detalhe desse trabalho desse debate que é muitíssimo importante a todos os senhores e senhores deputados esse final de julho representando o recesso desejo que retornemos em agosto mais esperançosos mais fortalecidos pelo desejo de fazer bem e cada vez melhor por nossa Minas Gerais muito obrigado presidente obrigado deputado Ado Peixi parabéns pelo trabalho que faz aqui por nosso estado nesse momento para a declaração de voto deputado Ricardo Campos obrigado presidente caros colegas deputados caros colegas deputadas é com alegria que nós avançamos mais um semestre de muita luta e de muitas conquistas ao povo mineiro apesar meu líder doutor Jean nosso líder do bloco Ulisses Gomes de todos os retrocessos aprovados pelo governo em detrimento da maioria da vontade do povo que é de ver um estado mais áustero um estado melhor nós vimos aqui que nos próximos dias nós teremos que abarcar a discussão sobre o regime de recuperação fiscal que nós sabemos bem que graças à atuação do bloco democracia e luta graças à atuação dos nossos colegas deputados deputados do bloco com este parlamentar e os nossos líderes nós conseguimos que o estado já não estivesse à beira da falência como realmente deveria estar e está porque na verdade não se vê estradas reformadas não se vê estradas pavimentadas não se vê obras de hospitais regionais não se vê programas sociais e sócio assistenciais como o programa Leite pela Vida como o programa Água para Todos são muitas as ações que o estado não cumpre e aí mesmo assim ele tem a cara de pau de mostrar através do relatório do Tribunal de Contas 23 bilhões de reais em caixa eu acho que essa casa não pode deixar um cheque em branco para uma irresponsabilidade de um governo que aumentou a dívida de Minas Gerais em quase 50% uma dívida beirando aos 170 bilhões de reais e que graças ao nosso presidente a quem eu parabenizo o deputado Tadeu ao nosso presidente do Senado nosso grande amigo senador Rodrigo Pacheco a proposta de melhor condições que tem sido desenhada é esta apresentada pelo senador Rodrigo Pacheco pelo nosso presidente do Congresso conjuntamente com o nosso bloco com o deputado Tadeu Martins nosso presidente e também com parte do governo do presidente Lula que quer renegociar dívidas de todos os estados brasileiros mas não é justo uma renegociação ser feita com cheque em branco nós precisamos que o estado de Minas Gerais que alega seu estado que tem austeridade fiscal pague alguma coisa dessa conta 23 bilhões de reais em caixa para não se ver um investimento sequer é uma vergonha e um tapa na cara do povo para não ver reajuste salarial para não ver melhoria nas condições de trabalho dos nossos servidores do estado o governador tem a cara de pau de visitar as cidades de Minas Gerais para falar que ele mesmo lava os pratos e lava as louças dele isso aí qualquer um faz mas eu quero mais quero trazer aqui a alegria de hoje temos aprovados a lei de diretriz orçamentária para o orçamento de 2025 onde eu espero que lá na indicação da lei orçamentária nós possamos contemplar as áreas que mais precisam de desenvolvimento social no estado programas e ações que vão realmente enfrentar a seca que realmente vão conviver fazer o estado conviver com a seca que vão apoiar os nossos produtores rurais a nossa agricultura familiar e foram diversas as emendas que nós apresentamos as emendas que nós apresentamos do fortalecimento das ações de convivência com o semiárido foram aqui aprovadas nessa casa as emendas que nós apresentamos para garantir que as obras de pavimentação se deem em estradas ecológicas se deem em estradas que ligam as regiões do estado focadas no desenvolvimento regional e de toda Minas Gerais que obras por exemplo como a estrada da produção que tem recurso assegurado através dos recursos do pedágio da concessão da BR-135 que liga Curvelo a Montes Claros e que deposita nos cofres do estado mais de 100 milhões de reais por ano garantirá a obra da estrada da produção lá em São João da Ponte a Capitão Inéas Montes Claros garantirá a obra da 479 a MG que liga Chapada Gaúcha a Januária ainda mais a MG 214 de Senador Modestino Itamarandiba até Capelinha e tantas obras que nós sabemos que poderá ser realizada uma vez que o estado apresenta uma receita de superávit de 23 bilhões de reais segundo o relatório do Tribunal de Contas do Estado então as diretrizes orçamentárias aprovadas aqui nessa casa hoje garantirão que o estado não se omita e que esses colegas deputados e deputadas aqui presentes possam ajudar a aprovar na lei orçamentária que nós votaremos no final do ano os recursos para cumprir a obrigação do estado levar uma vida melhor ao nosso povo mineiro garantindo condições de vidas melhores assim como tem feito o presidente Lula que ontem nos prestigiou ao norte de Minas ao Jequitinhon e Noroeste e ao Mucuri com a presença dos nossos ministros de desenvolvimento regional e integração Valdez Góes e nosso ministro Alexandre Silveira anunciando em Montes Claros juntamente com o nosso senador Rodrigo Pacheco com o grande amigo deputado federal Paulo Guedes Leão do Norte esse cara que luta o tempo todo pela nossa região 2 bilhões de investimento nessa obra que vai gerar mais de 80 mil empregos diretos e indiretos vai garantir 11 mil hectares de irrigação em todo o norte de Minas com a barragem de Equitaí muito obrigado presidente esgotada a matéria destinada à segunda fase a presidência passa a terceira fase do dia com a discussão e votação de parecer de redação final antes de continuar dando a palavra aos oradores inscritos para a manifestação declaração de voto a presidência passa a dar conhecimento do parecer de redação final parecer da proposta de emenda constitucional número 2 de 2023 da deputada Bela Gonçalves em discussão o parecer no orador de inscritos e se essa discussão em votação deputados deputados que for manifestem está aprovado parecer da ação final para o red de lei 383 de 2019 do deputado Charles Santos em discussão na hora dos inscritos em votação deputados deputados que for manifestem como se encontra está aprovado parecer de lei 623 de 2019 deputado Antônio Cazarantes em discussão na hora dos inscritos em votação os deputados deputados que a própria inscritos se encontram está aprovado parecer da ação final para o red de lei número 3043 de 2021 do deputado Gil Pereira em discussão na hora dos inscritos em votação deputados deputados que a própria inscritos se encontram está aprovado parecer de redação e final para o red de lei número 3782 de 2022 do deputado Dr. Jean Freier em discussão na hora dos inscritos inscritos em votação deputados deputados que a própria artística se encontram está aprovado parecer da redação final para o red de lei número 3766 9h30 de 2022, do deputado Mauro Tramonte, em discussão, aparecendo, ou adoro os inscritos, encerra a discussão, votação, ou parecer, os deputados e deputadas que aprovam e pensam como se encontram, está aprovado. Aparecer a ação final para a rede de lei nº 3.894 de 2022, da deputada Andréa de Jesus, em discussão, aparecendo, ou adoro os inscritos, encerra a votação, em votação, os deputados e deputadas que aprovam e pensam como se encontram, aprovado. Aparecer a ação final para a rede de lei nº 2.64 de 2023, do deputado professor Cleiton, em discussão, aparecer, ou adoro os inscritos, em votação, aparecer, as deputadas e deputadas que aprovam e pensam como se encontram, está, da mesma forma, aprovado. Aparecer a ação final para a rede de lei nº 3.68 de 2023, do deputado Carlos Soares, em discussão, aparecer, ou adoro os inscritos, em votação, aparecer, as deputadas e deputadas que aprovam e pensam como se encontram, está aprovado. Aparecer a ação final para a rede de lei nº 6.684 de 2023, do deputado José Guilherme, em discussão, aparecer, ou adoro os inscritos, encerra a discussão, em votação, aparecer, As deputadas e deputadas que aprovam o permissão como se encontram, está aprovado. Parecer de redação final para a Rádio Lei nº 780, de 2023, do deputado Tito Torres. Em discussão, parecer, no orador dos inscritos, inserce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que aprovam o permissão como se encontram, está, da mesma forma, aprovado. Parecer de redação final para a Rádio Lei nº 8.54, de 2023, do deputado Lucas Lasmar. Em discussão, parecer, no orador dos inscritos, inserce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que aprovam o permissão como se encontram, aprovado. Parecer de redação final para a Rádio Lei nº 1.100, de 2023, do deputado Ana Paula Siqueira e outros. Em discussão, parecer, no orador dos inscritos, inserce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que aprovam o permissão como se encontram, está, da mesma forma, aprovado. Parecer de redação final para a Rádio Lei nº 1.176, do deputado Tiago Cota. Em discussão, parecer, no orador dos inscritos, inserce a discussão. Em votação, parecer, os deputados e deputadas que aprovam o permissão como se encontram, está, da mesma forma, aprovado. Eu solicito aqui a presença do deputado Coronel Henrique, para que possa presidir no momento em votação, ou de parecer, desse parlamentar. Parecer de redação final para a Rádio Lei nº 1.370, de 2023, do deputado Coronel Henrique. Em discussão, parecer, no orador dos inscritos, inserce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que aprovam o permissão como se encontram, está, da mesma forma, aprovado. Parecer de redação final para a Rádio Lei nº 1.466, de 2023, do deputado, delegado Cristiano Xavier. Em discussão, parecer, no orador dos inscritos, inserce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que aprovam o permissão como se encontram, da mesma forma, está aprovado. Entrega para ele, isso para mim. Passo a presidência ao ilustre deputado Coronel Henrique, para apreciação de parecer de autoria desparlamentar. Com a palavra, o Coronel Henrique. Parecer do projeto de lei nº... Parecer do projeto de lei nº... 328, de 2023, do deputado Duarte Bestis. Em discussão, parecer, não oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado ou parecer. Devolvo a presidência ao deputado Duarte Bestis. Muito obrigado, ilustre deputado Coronel Henrique, a quem eu saúdo pessoalmente pelo aniversário no dia de hoje, como também o ilustre deputado doutor Jean Freire, que se encontra em plenário, saudando ambos pelo aniversário no dia de hoje. Parabéns, muita proteção e muitas conquistas. Parecer do projeto de lei nº 1.895, de 2023, do governador do Estado. Em discussão, parecer, não oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Parecer do projeto de lei nº 1.991, de 2024, do deputado Gustavo Santana. Em discussão, parecer, não oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Parecer do projeto de lei nº 2.366, de 2024, do governador do Estado. Em discussão, parecer, não oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Continuando as declarações de voto, pela ordem de inscrição, o eludo do deputado Eduardo Azevedo. Senhor presidente, deputado Ash Bechir, muito obrigado aqui pela oportunidade, pelo momento onde vamos expressar nossa declaração de voto. O deputado Carlos Henrique não se encontra mais presente em plenário, mas eu venho aqui nessa ocasião para poder parabenizá-lo pelo excelente projeto que aqui foi aprovado nesta manhã. Vou resumir rapidamente a respeito do projeto. É o projeto de lei 1756, de 2020, que estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública no Estado. Se nós voltarmos um pouco ao passado, nós iremos relembrar da forma como as igrejas enfrentaram a pandemia. E digo que essa forma foi uma forma arbitrária, uma forma covarde, onde várias igrejas foram, várias não, onde as igrejas foram fechadas, e as pessoas ali tiveram o seu direito ao culto, não exerceram o seu direito ao culto. Muito triste essa situação, porque nós vemos em todos os aspectos a ineficiência do poder público, e quando eu digo ineficiência, falo porque o poder público não consegue alcançar todas as pessoas. E quando você frequenta uma igreja, você consegue ver o trabalho relevante, a relevância social que as igrejas prestam para a nossa sociedade. São vários e vários programas para jovens, são programas para as mulheres, são lares que ali estavam desfeitos, que quando começam a frequentar os cultos, começam a frequentar as igrejas, esses lares são reestabelecidos. São pessoas que são libertas do mundo das drogas, do tráfico, e têm ali o seu convívio social reestabelecido, única e exclusivamente pelo trabalho de relevância social que as igrejas fazem dentro da sociedade. Trabalho esse que o poder público não consegue alcançar com a sua eficiência. Então, venho aqui para parabenizar ao deputado Carlos Henrique por esse excelente projeto, e não deixar também de parabenizar a deputada Alê Portela por um projeto também muito importante nesse mesmo segmento que ela apresentou aqui, que traz penalidades quando baderneiros invadirem as igrejas e atrapalharem as ordens do culto. Se nós voltarmos ao passado, nós veremos ali aquele, na época, vereador, que invadiu uma igreja e fez o maior caos. Interessante que a Câmara Municipal caçou aquele vereador pela atitude que ele fez, uma atitude completamente fora dos padrões, mas depois de uma canetada o STF devolveu o mandato para ele e hoje ele se tornou deputado. Só para falar para vocês, esse, na época, vereador e hoje deputado, é do PT. E muito me pasmo de ver aqui que durante o momento de votação de um projeto tão importante, de tornar as igrejas essenciais em qualquer caso de calamidade no Estado de Minas Gerais, alguns deputados de esquerda votaram contra. Então, quando eu falo que a cada dia nós precisamos levantar aqui nessa tribuna para defender a nossa liberdade, vocês estão vendo que realmente nós estamos falando a verdade. Nós respeitamos o voto de todos, mas eu acho um pouco estranho você não achar que uma igreja presta e faz um trabalho de uma tamanha relevância social dentro da sociedade. Já imaginou a quantidade de jovens que são ganhos através do trabalho da igreja? A quantidade de famílias que são reconstruídas através do trabalho da igreja? A quantidade de mulheres que são beneficiadas através dos programas que as igrejas desenvolvem exclusivamente para as mulheres? Portanto, as igrejas têm em si esse papel de relevância na sociedade. E agora se tornam essenciais dentro do Estado de Minas Gerais, para que se possível, né, tomara que isso não aconteça, mas que se num possível futuro hiver alguma calamidade, as igrejas possam continuar abertas e as pessoas possam continuar tendo o seu direito ao culto, o seu direito de liberdade que é constitucional e o seu direito de livre adoração a Deus. Então, parabéns por esse projeto, parabéns deputado Carlos Henrique e parabéns também a deputada Alê Portela pelo projeto que impõe penalidades quando invasores baderneiros agora quiserem invadir as igrejas e atrapalharem a liberdade de culto das pessoas. Muito bem, deputado Jean Freire, doutor Jean Freire, pela ordem de inscrição para a sua declaração de voto. Senhor presidente, na mesma linha do deputado Eduardo, eu quero parabenizar as igrejas. Eu sou fruto de uma formação cristã, progressista, que muito me ajudou a me tornar médico, a chegar onde estou. E, inclusive, foi graças a um padre, como eu já falei algumas vezes, a ex-deputada Maria José Raulás Freire, a uma família aqui, que eu me tornei médico. E, como cristão e médico, é importante a gente, deputada Beatriz, não deturpar as coisas. E lembrar, e quero reforçar, o papel importante que as igrejas fazem na sociedade de todo o Brasil. Mas, creio eu, e a minha fé me ensinou isso, que, na história da humanidade, o maior dos políticos foi Jesus Cristo, que política é um dom que vem de Deus para quem quer fazer o bem comum. E, eu creio que, em época de pandemia, em espaço nenhum, nenhum, é espaço de juntar gente, de contaminar os nossos irmãos e irmãs, que professam a mesma fé, seja ela qual fé seja, mas da gente estar criando espaços para estar contaminando um ao outro. Isso é lutar contra a vida. Isso é claramente lutar contra a vida. Então, eu não iria fazer fala sobre isso, mas o deputado que me antecedeu falou, e na posição de médico, eu não posso me acovardar e não dizer isso, de médico e de cristão. Os dois me fizeram humanizar cada vez mais o atendimento ao paciente e prezar pela vida. Então, eu quero parabenizar todas as igrejas que fizeram, que fazem, que fazem um papel relevante, quero, assim, frisar muito isso, fazem um papel relevante na formação, na transformação de homens e mulheres para uma sociedade mais justa, para um mundo mais humano, mas que, sobretudo, pautam a vida em todos os seus aspectos. Mas, deputada Beatriz, nós estamos aí encaminhando para o fim dos nossos trabalhos. Como a V. Exª disse na sua fala, foram votações importantes, e a LDO é uma das mais importantes que a gente trabalha durante todo o ano aqui. Quero parabenizar todos os deputados, nosso mandato também teve, eu sei que a V. Exª também teve emendas importantes na LDO, tentando humanizar, inclusive, o orçamento, tentando humanizar cada vez mais as leis aqui nesse Parlamento. Chamar a atenção muito para o cuidado que o nosso bloco tem na questão do meio ambiente, de perceber, às vezes, em projetos de leis que são pautados aqui, às vezes, em uma entrelinha, em uma linha, em um parágrafo, em um artigo, perceber o intuito, às vezes, de maltratar essa nossa casa comum. E o nosso bloco tem percebido muito isso e atuado em conjunto nisso. Nessa semana que caminha aí para o fim dos nossos trabalhos, talvez estaremos aqui a semana que vem ainda em trabalhos, mas gostaria de mandar um grande abraço a cada colega deputado ou deputada. Se preciso for, nós estaremos aqui. Nós, deputada Beatriz, que enfrentamos as discussões do regime de recuperação fiscal na defesa dos servidores, das servidoras, na defesa verdadeira desse Estado e de quem faz a economia, a administração desse Estado, que são os servidores e as servidoras, na defesa das empresas públicas desse Estado. Se for preciso, nós estaremos aqui a semana que vem para travarmos essa luta. Agradecer ao presidente Tadeu, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao nosso bloco, que foi umas duas, três vezes em Brasília tratar desse assunto. E que, mesmo no recesso, que será aí de uma ou duas semanas, nós estaremos firmes, eu costumo dizer, com o pé aqui no Parlamento, mas com o pé nas estradas também, por ter um mandato e uma ação parlamentar não se faz só aqui nesse espaço, se faz também nas visitas, dialogando nas comunidades, e é isso que nós faremos amanhã cedinho, para o nosso pé na estrada, dialogando com todos e todas. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Com a palavra, para a declaração de voto, o deputado Coronel Henrique. Muito obrigado, senhor presidente. Venho a essa tribuna, porque hoje, na Comissão de Esporte, Lager e Juventude, tivemos aprovação de um importante projeto em primeiro turno, projeto de lei número 780 de 2019, de minha autoria, que trata fundamentalmente da alteração da alíquota que permite que o Estado faça a sua renúncia fiscal do ICMS para o apoio a atividades esportivas. No último dia 5 de julho, sexta-feira, fizemos nessa casa um ciclo de debates que teve como título o esporte, como promotor de desenvolvimento social e econômico no Estado de Minas Gerais. Agradecer ao deputado Tadeu Martins Leite, nosso presidente, pela sensibilidade de ter trazido à pauta novamente essa discussão. Lá no ano de 2019, no início do meu primeiro mandato, fizemos audiências públicas na cidade de Pouso Alegre, na cidade de Uberlândia, trazendo esse tema tão importante que o Estado hoje não possui no seu orçamento recursos destinados especificamente ao esporte. E isso é compensado pela lei estadual do incentivo ao esporte, uma lei de 2013, uma lei que já tem mais de 10 anos, que foi homologada e que está em funcionamento, e que lá em 2013 permitia que 0,05% do ICMS líquido do Estado fosse destinado a projetos esportivos. Minas Gerais, hoje, é o Estado que menos investe em esportes. Nós temos aí contrapontos importantes, só para citar o Estado do Rio de Janeiro, que utiliza o teto autorizado pelo CONFAS, que é 0,5% do ICMS destinado a projetos esportivos. Isso é dez vezes mais do que Minas Gerais destina. Minas Gerais não pode ficar atrás e é isso que hoje nós conseguimos aprovar em primeiro turno lá na Comissão de Esporte, Lazer e Juventude após já ter sido aprovada na CCJ e agora vai para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária esse desafio para que a Casa do Povo de Minas Gerais que ouviu as demandas do esporte possa devolver essa solicitação do povo mineiro. Empresado Presidente, Deputado Duarte Bechir, nós temos nessa oportunidade corrigir distorções históricas. Só para a Vossa Excelência ter ideia, esse recurso equivale aproximadamente 27 milhões de reais que já em abril de 2024 esgotou-se. Todos os projetos foram captados e já foram autorizados em abril. Então, de abril até dezembro, nós não temos possibilidade de financiamento de nem mais um projeto. Nós temos na fila aproximadamente projetos que remontam uma demanda de mais 14 milhões de reais para cobrir o buraco que ficou esse ano para incentivarmos esses projetos esportivos. Para citar, na sexta-feira passada, tivemos aqui, por exemplo, um projeto esportivo da região metropolitana aqui de contagem que lá mais de 200, 300 crianças possuem aula escolinha de futebol. E essas crianças terão que ser mandadas para casa se não houver recursos para incentivar esses projetos esportivos. Esses projetos esportivos, além de uma ferramenta educacional, de saúde, para tirar as crianças das drogas, ele tem um aspecto muito importante, pois ele gera emprego e renda. Esses projetos sociais contratam professores de educação física, contratam auxiliares, contratam empresas, gerando receitas indiretas para o Estado. E, além disso, tivemos aqui a apresentação do presidente do Praia Clube de Uberlândia, que apresentou dados concretos que, para recursos investidos, por exemplo, num evento esportivo de karatê lá na cidade de Uberlândia, movimenta a economia da cidade de tal forma que os recursos que são captados a partir dali com hotéis, restaurantes, movimentação de todo o comércio local, mais de 50 itens do comércio são impactados positivamente, e esse recurso retorna, obviamente, na captação do ICMS. Então, fica aqui o meu agradecimento para termos do dia de hoje aprovado, em primeiro turno na Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, o projeto 780 de 2019, que ficou cinco anos aguardando o parecer, e que hoje nós comemoramos esse importante passo para que essa casa possa aprovar e levar para a sanção do nosso governador. Muito obrigado, seu presidente. Ok, deputado Coronel Henrique. Bom, a presidência encerra a reunião, convoca as deputadas e deputadas para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para as reuniões extraordinárias, de segunda-feira, dia 15, às 14 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.